Uma curiosidade, por que 0 elevado a 0 é indeterminado? Então, o número 0 elevado a 0 diz que é indeterminado. Mas por que que fala que é indeterminado? Então, vamos começar da seguinte forma. Nós sabemos que um número elevado a 0 é igual a 1, isso para todo A pertencente aos reais asterisco. O que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo significa para todo. E esse R com asterisco significa dizer reais sem o zero. Então, conclusão. Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, para você não escrever dessa forma, você poderia simplesmente escrever assim. Ou A diferente de 0. Tá bom? Então, se a base dessa potência elevada a 0 for diferente de 0, elevado a 0, eu sei que vai dar 1. Mas por que? Então, olha lá. Por exemplo. Imagine a seguinte situação. 2 elevado a 0 é igual a quanto? Note que a base 2 é diferente de 0. Olha lá. É diferente de 0. Tá? Bom, então imagine uma situação assim. 2 ao cubo divididos por 2 ao cubo. Tá? Ora, nós sabemos que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui eu sei que vai dar 8 divididos por 8. E 8 divididos por 8, a gente sabe que dá 1. Não é verdade? Pois bem. Uma outra situação. 2 ao cubo divididos por 2 ao cubo. Aí você deve estar pensando. Mas é igual, Bárbara. Eu sei. Só que agora eu quero que você aplique aqui uma das propriedades de potências. Divisão de potências de mesma base. Pode ver. Nós temos uma divisão. Traço de fração é uma divisão. Eu tenho uma potência em cima e uma potência embaixo. E a mesma base. Base 2. O que diz a propriedade de potências de mesma base? Que a gente conserva a base e subtraem-se os expoentes. Então, é como se eu escrevesse 2 elevado a 3 menos 3. Só que 3 menos 3 é 0. Então, fica 2 elevado a 0. Ora, pessoal. Eu parti ou não parti da mesma premissa? Aqui, ó. Essas duas. Eu parti da mesma premissa. Mesma situação. E cheguei ou não cheguei nessas duas respostas? Mas se eu parti da mesma premissa e cheguei em duas respostas, que aparentemente são diferentes, mas as duas premissas são iguais, a conclusão que essas duas respostas só podem ser entre si iguais. Mas, então, a conclusão é que 2 elevado a 0 é igual a 1. Bom, isso eu fiz para a base 2. Você pode fazer para todo o A diferente de 0. Tá bom? E você vai chegar à resposta que vale 1 também. Pois bem. Agora, imagine a situação se o A for igual a 0. Se essa base aqui for igual a 0. Então, por exemplo, 0 elevado a 0. Quanto que dá? Então, imagine a seguinte situação. 0 ao cubo divididos por 0 ao cubo. Ora, 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0. Eu sei que dá 0. Então, fica 0 dividido por 0. E quanto que dá 0 dividido por 0? Vai? Pensa. Quanto que dá 0 por 0? Bom, então, se você não consegue responder de imediato, pensa assim. 0 dividido por 0, né? Dessa forma. Como é que a gente fazia essa divisão? Olha lá. A gente tem que pensar num número, nesse quadradinho verde aqui. Então, tem que pensar num número que multiplicado por esse 0, que está no divisor, tem que dar esse 0 que está no dividendo. Então, vamos lá. Pense no número que multiplicado por 0, dê 0. Aí você pensa. Ah, parado. 0. E 0 vezes 0 dá 0. Uhum. Perfeito. Mas você também podia pensar e colocar aqui o 1, por exemplo. Olha lá. 1. 1 vezes 0 também dá 0. Ah, vou pôr o 2, então. 2 vezes 0 também dá 0. Ah, 3. 3 vezes 0? Também dá 0. 11, por exemplo. 11 vezes 0? Dá 0? Ah, não estou satisfeito. Tá bom. 47. 47 vezes 0. Também dá 0, caramba. Não importa o número que você coloque aqui, sempre vai dar 0. bom, você consegue determinar um único número aqui? Não. Você não consegue determinar. Se você não consegue determinar, é indeterminado, portanto. Entendeu? Então, a conclusão que 0 dividido por 0 é indeterminado na matemática. Beleza? Bom, agora uma outra situação. 0 ao cubo dividido por 0 ao cubo. De novo, né? Mas é igual, Bara. Eu sei. Agora eu quero que você use aquela propriedade de potência. Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. 3 menos 3. Só que 3 menos 3 dá 0. Então, fica 0 elevado a 0. Mas, peraí. Essa primeira aqui, nós já não concluímos aqui na parte de cima que dá 0 sobre 0? Então, o que significa dizer... Isso aqui são todas igualdades válidas. Está vendo? Tudo igualdade válida. Então, o que significa dizer que essas duas situações só podem ser iguais? Mas esse primeiro 0 sobre 0 nós descobrimos que é indeterminado. Então, esse de 0 elevado a 0 só pode ser o quê? Indeterminado. Conclusão, 0 elevado a 0 é indeterminado. Pronto. Está aí a curiosidade, então, quando você está estudando o assunto de limites. Quem faz engenharia, administração, estuda a parte de limites e derivadas. Mas, em limites, esse assunto dentro da matemática, tem lá alguns símbolos de indeterminações. 0 sobre 0 é um símbolo de indeterminação. 0 elevado a 0 é outro símbolo de indeterminação e tem outros mais. Está bom? Só coloquei essas duas aqui por curiosidade para vocês. Está bom? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade e bons estudos para vocês. Tchau! Tchau!